Esse é o terceiro e último vídeo dessa série sobre decretos, né, que minha proposta é ajudar vocês a se energizar e usar da força de vocês esse mês, que é o nosso arcano maior que vai reger o mês de março, mês das mulheres principalmente, né, pra que a gente faça conquistas, a gente avance naquilo que a gente quer alcançar nas nossas vidas, tá certo? E aí esse vídeo eu vou trazer alguns decretos como exemplos pra vocês, só pra ajudar um pouquinho, né, mas vocês podem pesquisar, vocês podem, de repente, até intuir um decreto que é de vocês, tá? Tudo isso tá valendo, porque o mais importante é o quê? É que quando a gente assume um decreto e a gente começa a trabalhar ele, a gente usa de muita força, autoconfiança, positivismo, fé, confiança, tudo, ao mentalizar ou ao pronunciá-lo, isso é muito importante, tá? Então por isso a frase lá, se faz sentir, faz sentido. Então vocês precisam sentir o decreto quando vocês vão pronunciar ele ou vão pensar nele em todas as situações do dia a dia, tá? Com a linha aqui pra gente lembrar, né, por exemplo, nós que queremos trabalhar um pouco a energia das nossas casas, né, um decreto que é muito bonito é o meu lar é um centro de luz, né? Então se eu tô limpando a minha casa, se eu tô cozinhando, se eu tô cuidando das minhas coisas em casa, né, tá mentalizando isso, o meu lar é um centro de luz e é mesmo, né? Então assim, vocês estão trazendo mais luz pra esse espaço que é só de vocês, né? Outro decreto que é muito poderoso e muita gente não entende, não vou trabalhar assim muito na explicação dele, porque realmente ele é profundo, mas é poderosíssimo, é eu sou o que eu sou. Então esse decreto trabalha muito isso, pra gente trazer para a consciência o nosso Deus interior que mora dentro da gente. Então ele é muito poderoso. O outro é eu sou a cura e a ascensão. Então assim, a gente tá hoje num momento do quê? Da gente buscar as nossas curas, a nossa criança interior, tudo aquilo que a gente traz dos nossos ancestrais. Então é importantíssimo a gente também trabalhar essa cura nesse âmbito maior, da nossa consciência e da nossa espiritualidade, tá certo? Existem os decretos de Arcanjo Miguel, que são maravilhosos. Eu só trouxe uma aqui, um pedacinho dele, que eu gosto muito, que é Reivindico o meu direito divino, a beleza, vitalidade, saúde e bem-estar, né? Então se falar isso com toda convicção, pedindo ali o apoio, a ajuda de Miguel Arcanjo, que é infalível. Eu aprendo com o Criador e conquisto sem sofrimento. A gente precisa, gente, quebrar a crença limitante de que tudo na vida é sofrimento, é doença, é dor. Então é este decreto, eu gosto também muito dele por isso. Pra gente trabalhar essa quebra, dessa crença que colocaram na gente, que a gente tem que tomar remédio, que a gente tem que ficar doente, né? Que tudo na vida é problema, é só conta pra pagar, a gente veio aqui só pra ser infeliz. Não, a gente veio aqui pra ser feliz. Esse é o grande aprendizado da vida. Aliás, vou falar, e é isso assim, é isso, vou falar em aprendizado, ele traz exatamente isso, eu aprendo com o Criador. O Criador disse pra gente, o que o Criador espera da gente? É, que a gente faça as coisas com leveza, com alegria, tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem. O próximo e último, né? A luz do meu Cristo interior irradia-se em todas as minhas células e em tudo o que eu faço. Bom, esses são alguns exemplos. Lembrando que o decreto que eu escolhi pro mês de março, onde eu coloco a minha energia, tudo se expande, né? Então vocês vão escolher o decreto de vocês e ao longo desse mês, todos os dias, várias vezes no dia, fale, mentalize com toda a sua energia e convecção, com toda a sua fé, o seu decreto. Beijo grande!